Capitão aqui! Bom pessoal, primeiramente nós vamos estar utilizando aqui o Batedor de Cutucadas, que é aquela arma de robô que você ganha ao completar todos os Mixers e Super Mixers, aí você vai lá na portinha que fica lá no Lab das Formigas Negras, no Laboratório do Formigueiro Negro, e você consegue abrir a portinha lá de completar todos os Mixers e Super Mixers. Lá dentro vai ter uma série de recompensas e a principal delas é essa arma Batedor de Cutucadas, que pra você que não sabe, ela possui o Onda de Choque, que ataques carregados sempre causam um grande choque em área, e nessa nova atualização do Grounded, todos os ataques carregados gerais de todas as armas foram melhorados, foi aumentado um pouco o dano de ataque carregado, e algumas armas realizam golpes mais rapidamente, incluindo a nossa clava aqui de Batedor de Cutucadas e outras clavas também, que eu já vou chegar lá. O principal dessa build também é você utilizar a armadura completa do Besouro do Boi Negro no seu estado elegante. Essa armadura, eu já trouxe esse combo antigamente, né, que a gente fica soltando raios e aproveita desse bônus de 7, mas eu tô trazendo atualizado por causa dessas mudanças que tiveram, né, dos ataques carregados, e ela, se vocês não lembram, né, ela faz o seguinte. Ela no seu efeito normal, sem melhorar essa armadura, ataques carregados tem uma grande chance de diminuir o poder destrutivo dos inimigos, ou seja, enfraquecer um pouco o dano que as criaturas te causam. E se você melhorar ela pro level elegante, cada peça de armadura vai fazer com que o seu ataque carregado carregue mais rápido. Então, esse ataque que você segura, ele vai ser um pouco mais rápido, aqui eu tô fazendo no máximo, e tá sendo bem mais rápido do que se eu não tivesse utilizando essa armadura. Ele carrega e solta o golpe muito mais rapidamente, o que vai facilitar pra gente poder soltar os choques aí, os raios desse ataque segurado dessa arma. Pra combar perfeitamente com esse set, né, já que a gente tá falando aqui de ser o Thor e soltar raios, vamos utilizar o pingente de Thor, que vai aprimorar aí os efeitos de dano crítico, mais defesa, né, ataque, vários atributos vão ser aprimorados ao utilizar esse pingente de Thor. E aí, pessoal, tem uma outra arma que também tá bem interessante pra você utilizar esse combo, que é a clava de formiga de fogo, né, o clube das formigas de fogo tá traduzido aqui dessa forma. Essa arma, ela tem o seu bônus de atordoamento crítico. Golpes críticos fazem os inimigos atacar muito mais devagar por um curto período. É interessante e vai combar bem com esse set de você segurar também. Além de que, a velocidade dessas clavas foi muito melhorada. Você pode ver que agora você bate, né, realiza golpes 15% mais rápido do que com relação à atualização 1.2 e anterior. Então, essa clava aqui, por incrível que pareça, por mais que ela não seja muito utilizada no jogo, ela vai funcionar muito bem nesse combo também. Mas nós vamos preferir utilizar aqui o Batedor de Cutucadas por conta dessa onda de choque que nós vamos soltar aí nos ataques segurados, né. Sobre batida e refeição, eu vou utilizar o Raiva Líquida Pegajoso, que ele vai me dar mais... Eu vou causar mais dano por 2 minutos, né, eu vou conseguir causar mais dano nas criaturas. E eu posso tá utilizando o Hambúrguer do Boi Negro pra ter mais saúde e resistência, porque a gente não vai defender muito com esse combo. Ou eu posso utilizar também o X-Aranha pra ter mais chance de acerto crítico, né. Falando em acertos críticos, nós vamos tá utilizando aqui o Golpe de Misericórdia pra aumentar a chance ainda mais, né, de ter acertos críticos. Além de que agora, por base, o jogo já te oferece uma pequena chance de você causar danos críticos, né. E aí o Golpe de Misericórdia melhora isso em 5%. E vamos utilizar o PPR Caçador pra que esse dano crítico seja ainda maior, utilizando aqui esse combo. E uma coisa que é arriscado de utilizar, mas que vale muito a pena, e eu vou testar aqui pra vocês hoje, é o Bárbaro. O Bárbaro, ele impede que a gente consiga defender defesas perfeitas. A gente só consegue defender normalmente, mas quando a gente estiver no estado de enfurecido do Bárbaro, quando ele ativar, a gente vai regenerar um pouco da vida constantemente, enquanto ele estiver ativo. Além de que, o Bárbaro ativa essa fúria, né, e ela aumenta muito o dano de clavas. E aí, isso funciona... Wendel, nem quem quer saber o seu Billy Hogg, mas tudo bem. Isso funciona pra massa de menta, clava da mãe demoníaca, massa de sal, clube das formigas de fogo, enfim. E inclusive, é claro, pro Batedor de Cutucadas. Então, por mais que seja uma mutação arriscada, digamos assim, ela vai ser muito legal também nesse combo. Beleza? Vou estar com um fã de cardio aqui, Sangre do Explorador padrão, pra gente poder utilizar. E dessa vez, eu decidi testar lá dentro do Galpão Inferior. Vamos testar lá naqueles montes de Besouro do Boi Negro e outras criaturas que tem por lá também. E aí, vamos testar lá. E aí está galera, como vocês puderam ver, esse combo é insano demais E ele derrete a vida das criaturas E eu me surpreendi demais com a utilização do Bárbaro Porque como a gente consegue eliminar as criaturas super rapidamente com esse combo O Bárbaro, com aquele efeito de ficar regenerando a saúde Por mais que seja lento, acaba funcionando, acaba regenerando ali a sua vida Está bem parecido com aquele efeito do bônus de set completo da armadura de Viúva Negra Que também está insano Então, sem sombra de dúvidas, esse combo aqui eu achei animal E espero que vocês tenham curtido aí também Mais uma opção que agora está muito melhor na 1.3 Com essa melhoria dos ataques carregados Era isso pessoal, comenta abaixo o que você achou Deixa o like nesse vídeo se possível E se inscreva aqui caso eu não seja inscrito Eu vou ficando por aqui pelo falou E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo